Olá, família! Ô, Thiaguinho, eu tô aqui no condomínio Ouro Verde, em Betinho, Thiaguinho. Eu vou ter um privilégio de gravar uma casa bonita, não é? Mas bonita mesmo. E aqui, falar pra você a verdade, tá construindo casa pra tudo quanto é lado aí, Thiaguinho. Vamos mostrar o pessoal nas imagens aéreas, Thiaguinho. O tanto de casa que tem nesse condomínio. Condomínio que deu certo, então esse é um condomínio que você pode vir. Tem quadra de tênis, quadra de futebol, né? Campo de futebol. Campo de futebol também. Tem lagoa, tem clube. Tem um mirante. Tem mirante? Tem um mirante. Ah, e você quer saber? O Thiaguinho vai mostrar tudo isso pra nós aí, que vai sair rodando e filmando esse negócio tudo pra gente aí, não vai, Thiaguinho? Com certeza. Então tá bom. Então provavelmente o Pedro já deve ter mostrado, ele fez as edições aí, ele que dá um jeito de cortar isso aí, né? É, tá bom. Então tá bom. Chama a vinheta, meu amigo, e mostra aí nas imagens aéreas aí tudo pra nós. Família, vou deixar todos os detalhes aqui na descrição pra você, tá? E aí vai estar o preço do condomínio, vai estar tudo. E no final do vídeo a gente vai falar as condições dessa casa em si. Aqui você vê que na frente da casa, olha, que maravilha. Tem essa entrada, tem ali as plantinhas, tem um coqueirinho. A frente ficou bonito, o lote de 500 metros quadrados, tá bom? E aqui também eu tenho essa garagem. Todo com piso porcelanato acetinado, um por um, tem rebaixamento em gesso. Hã? 1,3. É 1,3? É 1,3. O Thiaguinho... 1,3 por 1,3, tá bom, gente? Então tá bom. Diz o Thiaguinho que é 1,3. Então tá bom. 3 centímetros. Deixa pra lá. Ainda bem. Tá aqui, gente, um rebaixamento em gesso. Tá aqui as medidas pra vocês da garagem. Gente do céu. Então vamos lá, Thiaguinho, aqui eu tenho uma porta branquinha, tá vendo? Ficou bonito também, né? Ela é pivotante, né, cara? E olha aqui pra você ver, tem essa vidraça toda com esquadrilhas branquinha. Gente, eu gostei do acabamento dessa casa. Vocês vão apaixonar com os detalhes do acabamento. Essa casa tá cheirosa aqui por dentro. Tô falando sério mesmo, ela tá cheirosa. Você não consegue sentir o cheiro daí não, mas eu tô sentindo aqui. E olha que condição pra isso eu tenho, tá, família? Tô fazendo bullying comigo aqui. Meu Deus, não posso fazer bullying comigo, não. Isso é contra o bullyingismo. Tá aqui as medidas da sala com rebaixamento em gesso e o pé direito bem alto. Aqui eu tenho duas vidras também te dando, assim, uma claridade muito boa. Ela tem dois ambientes praticamente, essa sala tem aqui e tem aqui, ó. Você pode colocar uma mesa ou pode colocar um sofá. Aí você decora do jeito que você achar mais interessante. Vem cá, vou mostrar os quartos primeiro, depois vou mostrar os outros detalhes da casa. Tá bom? E olha aqui. Eu entrei no primeiro quarto. Ele tem... Olha, gente. Olha esse piso amadeirado. Ele tem que ser 3D. Ele parece ser 3D. Ele parece madeira. Não. Ele é idêndico à madeira, Tiaguinho. Que piso bacana. Ele tem as estruturas, essas rajadinhas dele. Ele tem o que fazer de madeira. Ela abre tudo. Porque aqui é a telinha. Tá vendo? Então, quer dizer, os pinilongos vai ficar com raiva, vai ficar olhando pra você de longe e vai ficar marcando você no outro dia cedo. Pra te picar você na hora que você entra no quarto. Tá ok? Porque você não vai deixar eles entrar aqui. Então, tá aqui as medidas desse quarto. Ah, ele pegou com o Trio Way. Trio Way. Tem Trio Way. Sim. Tomadas em todos os cantos. A casa ficou maravilhosa, gente. E olha, eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Tá cheiroso, Tiaguinho. Agora eu vi porque que tá cheiroso a casa toda. Olha aqui. Ó. Ah. Maravilha. Você nem precisa chegar tão perto, né? Não, não precisa. Na verdade, não precisa chegar tão perto, não. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês a bancada de porcelaná. Só que as seis... Não estão vendo os detalhes, mas ele fez aqui, ó. Todos os detalhezinhos, cortando, deixando um acabamento perfeito. Aqui por cima, colocando aqui tudo bonitinho, gente. Isso é um profissional de qualidade. Não adianta nada colocar um porcelaná dessa magnitude aqui, ó. Dessa beleza toda, que é um porcelaná bonito, né? Ele é muito bonito. E a pessoa não sabe colocar. Por isso é bom contratar bons profissionais. E a Carlinhos Imobiliária tá aí pra isso também. Apesar dessa casa aqui ficou linda demais da conta. Tô Vicente, né? Vicente. Vicente é bom. Vicente, tá de parabéns. Essas construções são muito boas. Eu contrataria você, Vicente. É claro. É? Tô brincando, meu amigo. Mas enquanto tô brincando, ó. Ele fez uma casa muito boa. Então tem que contratar. Vale a pena contratar um homem, gente. Tá doido aqui pra você ver. Que linda. Ficou muito bonito, bem acabado. Uma casa realmente de bom gosto. Tá aqui as medidas, tá vendo? Pra vocês do banheiro aí também. Mas vamos conhecer agora o quarto do meio. Esse quarto do meio tá com o mesmo piso porcelanato de madeira, né? Tá aqui, ó. Contra os penilongos, né? Faltando colocar as luzinhas. Tem tomadas em todos os cantos. Tem triway aqui também. E as medidas. Ok? Agora eu vou mostrar o banheiro, o quarto suíte. Quarto suíte. Tia Líbia ficou bom, viu? Ficou bom. Olha só. O tamanho dele ficou muito agradável. Tem as tomadas, rebaixamento em gesso, ponta cortina, medidas. Pronto. Agora, aqui, ó, né? Aqui você pode fazer o armário. Não é? Ele é a mesma coisa. O jeito que tá aqui. Vai ficar bonitão aqui os armários aqui. Dá pra fazer essa sapateira no canto. Aqui um espelho, né? Tá aqui as medidas também. Agora, eu vou falar pra você. Esse banheiro aqui tá cheirando mais ainda, Tiago. Tá mais cheiroso. É que o cheiro é diferente. Ah, rapaz. Olha aqui, ó. Esse aqui é diferente o cheiro. Não precisa chegar perto. Não, não. De longe já chegou perto. Entendi. Então tá bom. Gente, o banheiro tem o granito de São Gabriel. Nossa, e o porcelanato ficou muito lindo. É o banheiro que eu gosto, tá, gente? Eu, particularmente. Eu e aí, de vez em quando, dá umas divergências. Mas eu gosto do banheiro muito clarinho, assim, desse jeito. Com detalhes em preto, ou detalhes mais ou menos. O vaso, gente, ele é soft closet, ó. Então é casa de qualidade. É casa de condomínio. É casa realmente de condomínio. Tá aqui as medidas pra você do banheiro, que eu gostei demais. Ralinhos. Tem pré-disposição, tá? Tanto nos banheiros aqui, quanto na piscina lá fora. Na cozinha também. Na cozinha também. É isso aí, como diz o Tiaguinho. Vamos lá, Tiaguinho, mostrar agora o resto da casa, que essa casa é muito maravilhosa. Aqui eu tenho o quadro QDC da casa toda. Deixa eu ver se ela tem 220, Tiaguinho. Tem. Tem 220? Tem. Ah, Tiaguinho, ela tá tudo aqui bonitinho, ó. Prontinho aqui pra fazer as ligação. Aqui eu tô na cozinha. A cozinha, ó, pra você ver que maravilha, olha. Com o revestimento na lateral. Tem aqui o piso. Piso não, a bancada de granito, né? São Gabriel aqui. Tem a florzinha. Olha aqui que bonita essa bancada também. Isso aqui provavelmente é um controle, deve ser da piscina, né? Não sei. Aqui, ó, tem uma ducha e tal. Vou apertar, não vai que sai ligando isso aí pra dentro aí, né? Piso porcelanato um por um. Um e três por um e três, né? Como diz o Tiaguinho, um e três por um e três. Polido e bem bonito. Tá aqui as medidas da cozinha. E, gente, uma casa bem feita e uma casa limpa, ela traz muito boa atração, não traz? É como diz a lei da atração. Deus tá nesse lugar, Tiaguinho, porque ele gosta das coisas limpinhas, né? E nós estamos aqui também, né? Ele nos acompanha. Um ou dois reunidos. Onde tem um, dois, como é que é? Dois ou três reunidos, ele estará no meio. Então, nós estamos aqui. É, Deus, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Olha aqui, você vê que bacana. Essa é duas, dois bojos com granito. E aqui tem um ponto da máquina. Tem dois pontos da máquina aqui, ó. Você pode colocar duas máquinas, até três, dependendo da situação. Tem aqui os cantinhos de ligar. Tem aqui o rei de geral. E tem as medidas. Aqui, eu tenho essa porta, ó. De vidro também. E aqui fora, você pode entrar por ali, ó. Chega uma visita. Se quer só passar pro lado da piscina, né? Você pode ir pra lá. Você entra por ali, tá tranquilo. Né não? Sim. Vamos passar por aqui, Tiainha? Vamos. Vamos, vamos passar por aqui. Nós já passamos aqui, ó. Aqui eu vou mostrar pra vocês a área gourmet, mas antes eu vou mostrar essa porta. Olha aqui, ó. Ela abre, ela abre toda. 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 Você pode passar ela toda pra um lado só. Tá vendo, ó? E você pode abrir só uma parte. Muito boa. Muito bacana, tá vendo? Agora você vê que tem coisas que tem muita qualidade. Então, ela ficou muito bonita aqui. Deu um charme na casa especial. Se você não apeste aqui, você pode achar só a parte da cozinha aberta, né? Sim, pode deixar só a parte da cozinha aberta ali. Fecha o resto, o pessoal fica na sala tranquilo. Aqui, gente, eu tô na área gourmet, com churrasqueira. Olha que bancada. Olha que detalhes, gente. Que bacana. Olha que bonito, gente. Muito bonito essa casa assim. Cola aqui revestimento também. Ficou muito bom com os detalhes todos. Parece que essa casa pode ter sido desenhada até pra um design. Cara, em cima o detalhe aqui, dá pra colocar um cooktop? Aqui coloca... Ah, é verdade. Pode colocar um cooktop aqui. Porque tem gente que gosta de cozinhar fora. Eles não gostam... Ficou um peixe lá dentro? Ficou um peixe aqui fora. Ficou um peixe... É, exatamente. Tá aqui as medidas aí, ó. Da sala. Olha aqui, Tiaguinho. Isso aqui é um lavabo ajeitado, hein, só. Aí você vê. Tá, aí você vê. Eu sei, ó. Ainda bem que o porcelanato não tem como quebrar, né? Não. Tá aí o vaso. Muito bonito. Aparece a bancada com o bumbum. Ficou linda. Muito linda. É, muito bonito. Muito bonito. Ficou tudo bonito. Você colocou as medidas aí também. E, gente, vamos mostrar agora a parte do fundo da casa aqui. Isso aqui, gente, é um dormente, como diz o Tiaguinho, dormente de cimento. Aí você vê. Fizeram dormente de cimento. Tudo bonitinho pra cá também. Olha aqui. Ficou um cantinho pra suas crianças brincar. A grama bem aparada. Piscina num tamanho muito agradável. Tem aquecimento nela também, né? Pra que só colocar as placas lá em cima, lá, que você vai usufruir de uma piscina muito legal. Tá aqui as medidas lá de fora. A casa de máquina tá aqui no cantinho. Ela tem LED por dentro. É, não. A maioria das piscinas agora tá vindo toda ajeitada. Vem? Tá faltando só a música. O resto já vem tudo pronto. Aqui você vai ver por trás da casa. Olha que maravilha. Tudo prontinho. Gente, você gostou dessa casa? Fala pra mim uma coisa. A casa em condomínio em Ouro Verde. Eu vou te falar o preço e a condição dela agora, tá bom, família? Vem comigo. Bom, família, você gostou da casa, não gostou? A casa é maravilhosa, gente. Eu tenho certeza que você vai vir cá fechar o negócio com a Carlinhos Imobiliária. Tá decretada a tua vitória. Você vai morar aqui e vai fazer aquele belo churrasco e confraternização com a sua família. Mas agora eu vou mandar um abraço aqui, ó, pra Suene Oliveira. Foi lá no Google, mandou cinco estrelinhas lá pro Carlinhos e disse o seguinte comentário. Olá, Carlinhos. Amo ver suas casas. Tenho fé em Deus que ainda comprarei a minha. Um forte abraço, Suene de Salvador, Bahia. Suene, um grande abraço, minha amiga. Muito obrigado por você ter mandado esse comentário aqui. Isso ajuda o nosso canal, isso ajuda a nossa empresa. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito também, tá bom, minha amiga? E olha, o valor dessa casa, gente, um milhão e meio. A casa consegue financiar até um milhão e duzentos de financiamento, dependendo da sua renda. Se você quer fazer uma simulação, é só chamar a gente nos contatos que a gente faz uma simulação pra você. Agenda a visita e já marca de você assinar aquele belo contrato, tá ok? Gente, agora eu vou mandar pra vocês aquela reflexão. Família, eu tava ontem à noite, batendo um papo, conversando com um amigo meu. E eu não sei você, mas eu já me senti em certas situações na minha vida, em que eu errei tanto, que eu pensei que Deus, Ele simplesmente não me amava mais. Que tava me abandonando, ou que ia esquecer de mim, ou que não queria mais saber de mim. E aquilo deixava eu com um complexo de inferioridade muito grande. E outra noite, esse amigo meu falou o seguinte comigo, que me deixou muito feliz. E eu vou passar pra vocês essa mensagem. Jesus, quando tava na cruz, Ele tava sofrendo. Foi apunhalado, chicoteado. Fizeram todo tipo de maldade com Ele. Coisas terríveis que você não faria. E mesmo assim, Jesus olhou pro alto e falou, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Se Jesus perdoou aquelas pessoas, Ele vai te perdoar, meu querido. Ele já colocou tudo no esquecimento. E Ele quer você nova criatura, confiante de que Ele nunca está ausente. Até o próximo vídeo, família. Encontramos na imobiliária e vamos fechar contrato. Tchau. 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 Tchau.